Bom, pessoal, bom dia, oficialmente. Então, a gente vai começar agora a sessão pública de qualificação do mestrado da aluna Maria de Oliveira da Silva, com o trabalho intitulado em revisão taxonômica do Grupo Genérico na América do Sul, do Grupo Genérico Estruturista na América do Sul. Eu agradeço a presença de todos aqui, depois a gente vai falar com mais calma. Agradeço a Adriana e a Luciana por terem aceitado participação na banca. E eu passo a palavra para a Noeli, que vai fazer a apresentação dos resultados parciais de pesquisa dela. A palavra é só. Obrigada. Então, bom dia. Como me conhece, me chamo Noeli, sou viola e também mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da UF, Bom Jesus, com orientação do professor Elison Lima e com orientação das professoras Lúcia Fontes e Josenir Câmara. A dissertação é intitulada Revisão Taxonômica do Grupo Genérico Cíntara, Tisanópera Tript, na América do Sul. E este é o roteiro de apresentação, então serão abordadas a classificação sistemática do Grupo Genérico Cíntara, bem como a área de estudo, que é a América do Sul, a importância econômica das espécies desse grupo, em seguida a justificativa e objetiva do trabalho, também a metodologia, e ao final os resultados também estão obtidos. Bom, quanto à classificação, o Grupo Genérico Cíntara, nada mais é que um grupo de gêneros que estão, de certa forma, relacionados, pois compartilham caracteres morfológicos em comum. E esse grupo está classificado na ordem Tisanópera, subordem Terebrância, família Trípide e subfamília Tripine. Em relação ao Tisanópera, é uma ordem que agrupa 6.312 espécies, o nome vem do grego tisano, significa franja, critério que isso é a asa, devido a uma característica presente nos membros dessa ordem, que seria os quatro pares de asas franjadas. No entanto, há espécies que não desenvolvem asas, e também é uma característica que não seria exclusiva dos trípes. Além dessa característica, então, a característica mais marcante seria o aparelho bucal assimétrico, de forma que a mandíbula, somente a mandíbula esquerda, está presente. E, além disso, outra característica peculiar seria a presença de aorólio tarsal dos adultos, uma estrutura que é esclerotizada, né, de forma, com formas esclerotizadas, que serve para a lesão substrata, né, e é uma estrutura versível. Em relação à enterebrância, esta compreende 2.500 espécies, distribuídas em oito famílias. As cerebrâncias são os membros dessa subordem, são caracterizadas pela presença de ovos do externo, que é bem desenvolvido, e as oito famílias, elas subiam em abrange, são classificadas de acordo com estruturas localizadas nas antenas, né, no caso de trípide, há segmentos 2, 3 e 4, segmentos antenais 3 e 4, possíveis, sem, soros, tricomas, geralmente são bem furcados. A família trípide é a segunda maior família, compreende 2.500 espécies, distribuídas em 287 gêneros, e divididas em 4 subfamilhas. Uma delas é a trípide, a qual o grupo genérico círculo pertence. A trípide possui 1.750 espécies, distribuídas em 229 gêneros. A questão de, a classificação de trípide é a seguinte, né, a classificação supra-genérica ainda permanece insatisfatória, só que é tradicionalmente dividida em 4 tribos, né, que é o trípide, dentro do trípide, série 4 trípide, trípide, que é uma classificação que não é utilizada pelos sistemáticos, eles preferem agrupar os gêneros de trípide, em gêneros, grupos genéricos, né, na ausência de dados mais consistentes. E esses grupos genéricos são, em geral, provavelmente definidos. São 12 grupos genéricos aqui apresentados, e um deles é, então, o grupo genérico círculo. Em relação ao grupo genérico círculo, este consiste, compreende, perdão, 11 gêneros, né, dos quais 10 gêneros compreendem 18 espécies, sendo que 105 espécies estão estados no gênero círculo, no entanto, apesar dessas expressões, né, revisões, as relações filogenéticas entre esses gêneros do grupo ainda permanecem obscuras, né, embora análises filogenéticas do sistema revelam que o grupo círculo 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 esteve intimamente relacionado com o círculo círculo. Então, ela foi recuperada dentro dessa subfamilha, de acordo com dados sumofológicos. Em relação ao contexto histórico do grupo, em Bate, em 1973, organizou, considerou, né, esses oito gêneros dentro do grupo, anascistotripes, biototripes, cerciotripes, depranotripes, efetotripes, cerciotripes, cerciotripes, e cericotripes. E ainda sugeriu, assim, em trabalho posterior, a característica familiar dos presentes em agiotripes, em relação ao grupo. Mas o motocagime, em 2007, já consideraram os oito gêneros, mais dois, ciamotripes, parasistotripes, e não incluíram o agiotripes. Em 2015, em Gimaldi, consideraram onze gêneros, né, incluindo agiotripes e queniatotripes, sinalizaram cericotripes com cerciotripes, e ainda sugeriram semelhanças entre agiotripes e cerciotripes. E uma análise filogenética recente, realizada por Zan e colaboradores, excluíram tanto agiotripes quanto certidotripes, como membros do grupo, incluíram agiotripes, neoidatotripes e cericotripes. Mas, assim, os autores ainda mencionam que análises moleculares, com a amostragem mais extensa, são necessárias para esclarecer melhor essas relações. Então, aqui foram considerados os onze gêneros nesse trabalho. Então, são esses os onze gêneros, dos quais apenas três, cirta tripe, cercio, tripe, certida, três, estão registrados na América do Sul, atualizando nove espécies básicas, dessas duas estão registradas na Argentina, seis na Colômbia, duas em Trinidade e Tobago, uma na Venezuela e seis no Brasil. No entanto, essas espécies sul-americanas nunca passaram por uma revisão taxonômica, não existem poucas informações mesmo das relações interespecíficas desses gêneros, dentro desses gêneros. Sendo que a identificação de algumas dessas espécies também, atualmente, só pode ser feita apenas por comparação com o material tipo, que envolve a situação de préstimos desse material onde está depositado em alguma coleção. em relação à área de estudo, ainda sobre a área de estudo e os três gêneros, cirtatris foi o primeiro a ser descrito no grupo e por esse motivo o grupo recebe o nome desse gênero, as espécies são distribuídas mundialmente e muitas delas são de importância agrícola. Cerceotripes é um gênero neutropical possui duas espécies Cerceotripes galvinos e Cerceotripes estiados galvinos, perdão, e não há informação disponível de associação com plantas hospedeiras, é uma informação que até está na inscrição original, que é o nome de 1935 de Cerceotripes estiados. Cerceotripes também é um gênero neutropical possui uma única espécie, Cerceotripes porquados, encontrada em folhas e flores de mimosa. Então, aqui são as espécies registradas em cada país na América do Sul, na Colômbia, espécies de Cerceotripes, panameias, lumares, maniotes, mitisquiados, dorsales e terciais. Na Venezuela, Cerceotripes, dorsales, Trinidade, Tobago, Cerceotripes, galvinos, Cerceotripes, maniotes. No Brasil, Cerceotripes, Cistriados, Cerceotripes, Torquados, Cerceotripes, Sanamêndes e outras espécies de Cerceotripes, Maniotes, Maltis, Cistriados, e na Argentina, Cerceotripes, Torquados e Cerceotripes, Maniotes. Quanto à importância econômica, o grupo Cerceotripes inclui várias espécies que são importantes para agros agrícolas, exclusivamente no gênero Cerceotripes. E aqui como exemplo, dois trabalhos mostram Cerceotripes dorsales, que é uma praga altamente polífaga, porém outras espécies vão ter uma baixa variedade de hospedeiros, mas no caso, como um exemplo, tem Cerceotripes dorsales como praga do algodão e do cajueiro anão. Os danos estão causados através da postura e alimentação, postura de ovos e alimentação nos tecidos, as folhas, folhas jovens, frutos, brotos, e embora também os adultos possam ser encontrados nas flores. Então, os sintomas são basicamente como mostram as imagens de escurecimento dentro da área atacada, amarelamento, enrolamento das folhas. Então, além dessa importância, da importância econômica dessas espécies, somada ao fato de que algumas espécies podem ser identificadas apenas por comparação com o material tipo, e que na América do Sul nunca houve revisão taxonômica para essas espécies do grupo genérico Cirtotipo, o objetivo do trabalho foi realizar uma revisão taxonômica do grupo na América do Sul. Em relação ao material e método, são feitos exames de material tanto coletado quanto depositado no museu, o material coletado através de batida nas plantas, armazenamento em alto e em seguida no laboratório passa por procedimentos de preparação e montagem, a montagem se dá de forma, montagem da montagem se dá de forma investida de uma forma que o tríplice é colocado em posição ventral numa lamina, no centro de uma lamina, em seguida a lâmina é colocada sob essa lamina com um bálsamo do canal andar no centro, né, essa lâmina, e ao passo em que lâmina e lâmina se tocam, se tocam, volta se há a posição normal, que é a representação de uma lâmina montada e etiquetada com as informações de coleta e identificação do material, é uma forma encontrada para que o tríplice possa permanecer, né, com todas as suas partes estendidas, facilita nessa parte. Então, são feitos exames também de espécies depositadas em coleções de museus dessas instituições, Universidade Federal Rio Grande do Sul, Academia de Ciências da Califórnia, Coleção de História Natural da UF, Exalc, UF, Museu de História Natural de Londres e o Museu Nacional de História Natural de Sônia. Além disso, material examinado em microscópios de luz, tanto de campo claro com contraste de fase, ambos com câmera acoplada para a produção de fotografia, essas fotografias em seguida se passam por empilhamento focal através do programélico e também são editados no Photoshop. Além disso, os folhos utilizados da literatura publicada para extensão de informações, conhecimento de informações sobre a distribuição das espécies americanas do grupo. Bom, quantos resultados parciais foram elaborados até o momento do artigo científico que será transmitido ao periódico do OTAG? ele contém formações de 27 espécies do grupo genéricas e autrices e a essência aos três gêneros registrados na América do Sul. Na parte escrita tem, eu coloquei 29 espécies com equívocos com contagem, mas são 27, eu coloquei 29, são 27, e além disso tem no artigo comentários sobre biologia e distribuição dessas espécies. Quanto aos resultados até então obtidos, foi elaborada a chave de identificação de produtos, novos registros, descrição de possíveis novas espécies e um possível novo sinônimo estabelecido. Na discussão também são casos das espécies que não são registradas formalmente, mas contam como ameaças para os sanitários, como tratadas quarentenárias ausentes, e também as espécies, as demais espécies de importância econômica que são publicadas na literatura. Bom, em relação ao diagnóstico do grupo genérico, aqui estão apresentados alguns dos caracteres morfológicos que os membros desse grupo compartilham. É claro que eu vou ter algumas exceções, mas por exemplo, geralmente possuem segmento eternal 1 sem cerdas aplicais dos saises, 2, segmento 2 geralmente com cerdas dos saises osmétricas, cabeça com parte cerdas e celulares no presente, promenoso geralmente sem cerdas posterangulares cerca de 2 vezes mais ou menos que as cerdas de skype, o que não ocorre em certida tripe, né? Mesonoso com parte sem cerdas camponiformes na margem anterior ausentes, com parte cerdas na área de escão presente, geralmente macrópteros com cerdas na primeira veia, segunda veia com poucas ou zero a muitas cerdas, né? no caso de cerdas é completa a cerdas na segunda veia, clavo com 4 cerdas finais, as anteriores geralmente com cerdas posterangulares imaginais angulais, mas as cerdas em algumas espécies, no caso de cerdas cerdas expostas de cerdas cerdas esculturais nas cerdas laterais, geralmente para apresentar essa característica, tergito nove, cerdas camponiformes, imagens frequentemente com parte de cerdas das cerdas nas marcas, mas observa-se que elas através dessa imagem elas são localizadas ventralateralmente, então seria no segmento nove, mais externito, né? Eventualmente externito sem áreas glandulares, vacas de flores, conservas B1 e B2, geralmente expostas em torno de V, e gito X sem prenda mediana. Então são alguns dos caracteres que esses membros esse grupo compartilham, né? Tem muitos outros. Mas eu trouxe aqui para exemplificar. Em relação à chave proposta, os primeiros passos da chave já são diferenciados dos três gêneros, né? E os que têm umas peças já são a mão da espécie disponível. E em sentido da trífota, quatro diferenciais dos demais, pelas estrias, nos tergitos, sem micro-tri, e a segunda V é da asa anterior com fileiras de cerdos completas. No caso de cerceotris, esternizes abdominais quatro a seis, como tem que ser as posteromarginais S1 para S1 para S2, na frente da margem, né? Não seria na margem como o cerdos. e também caracterizado por várias linhas estruturais, culturais, desde o acelo posterior até a metade posterior da cabeça, que não está presente no, é diferente nos seis, a cabeça é toda estriada. Dando continuidade às chaves, algumas espécies, como modiciados, que tem cílios posteromarginais da águia do águia, que não está legal, se quiser melhorar, mas esses cílios aqui têm doação. Bondari, Bondari, da S1, são diferentes das marcas internas, entre as estrias, como neta no outro, né? presente em Bondari e ausente em Gonçalves. Inermis, Inermis é uma praga, está listada entre as pragas quarentenárias da ausência no Brasil, mas com inclusão na chave, para facilitar a identificação, né? Caso esteja introduzida, que é um exemplo das características que a diferencia, que diferencia essa espécie das demais, externitos abdominais, sem microdígios, não tem microdígios nessa região, né? E a seda posteromartinal 2, eu esqueci de falar, de colocar, que é o pronoto, com cerca de 65 mil, microdígios, comprimento, não está registrado para a América do Sul, mas tem material brasileiro que foi estudado, possivelmente, um novo registro, consta como um novo registro, né? o caso de longe-pente, também tem material que foi estudado, que consta como um novo registro do Brasil. Diferencia-se de dois estrias, um pronoto, que estão distantes umas das outras, umas das outras, metanoto com margem tésima, vai dar pra ver nessa imagem, teria que ser mais ampliada, e as setas medianas, o metanoto, vão na margem, né? Então, a região aqui. Dando sequência, a chave, a Orance, por exemplo, também é considerada uma praga ausente, a quarentena era ausente no Brasil, e mas tem tem material, né? Que está sendo estudado, possivelmente é o novo registro do Brasil, e Magifra, Magifrae, por exemplo, posso diferenciar pelo tergito abdominal nono, com microtríquez discal, né? Podemos saber bem mais nessa região microtríquez, além das carenas antecostais dos tergitos pássaros, e os tergitos abdominais sem marcas laterais, como interseis, e percéis, certo? a orança, uma característica interessante de espaláx dos machos, né? É uma espécie das estadas com macho com pente de seis a oito cerdos robustos que nós no termos posterior nessa região. Bem, aqui, em relação a cítrio, cítrio, de importância econômica, também foi incluída aqui na chave, para facilitar a identificação, caso estejam produzidas, como os demais, e a manjifra, e a orança também, né? cítrio tipo cítrio, diferenciam-se são pelos externitos quatro a seis, seis fileiras de micro cítrio medialmente, como mostra essa imagem, e até do ocelar, três diferentes aqui, o par, né? Na frente do ocelo posterior. E, ao final da chave, os diferenciados mais espécies consideradas nossas. Essa resistência aqui, que a chave acaba aqui. Mas, trazendo mais informações da biologia dos hospedeiros de algumas outras espécies, em sentido do triptor quatro, descrito do Brasil, contado na Costa Rica, Argentina, na Argentina registrada em Calendro e Cultura e Centro, é muito similar às espécies de cirto triptor exceto pelos tergios e externitos que não carregam as fileiras de microtecas de caia. O caso de certida de extorcados é curioso porque, de acordo com a análise epilogenética recente realizada por Zan e colaborador, foi excluído como membro do grupo e distribuído por duas formas malfeas seriam justamente acessos posteriangulares no pronúncio bem longas e fluxo metasternal em forma de isso. No entanto, foi incluído na chave para facilitar a identificação e também na espera de análises mais detalhadas, inclusive análises monoculares. Terciotrides estriados é descrito de Porto Rico, mas encontrado também no sul do Brasil. Muito similar a outra espécie do gênero, Terciotrides albinos, que é descrita de trinidade, ambas as espécies possuem segmentos antenais terminais longos e denogados, finos, segmentos 3 ao 5 amarelados, 4 marrom, além da asa que é decolorida, possuiu essa mancha aqui no centro da área medial, parte medial da área. No entanto, de acordo com o Mal de Marulho, em 1996, terceirotribus do albinos é um corpo amarelado, e em contraste com a terceirotribus estiados, um corpo mais rosado. Mas, uma vez que os caracteres de cor são considerados muito variáveis para a identificação precisa das espécies, não foi encontrado até o momento uma outra diferença consistente, uma diferença consistente entre as espécies, exceto essa questão da coloração. Então, serão feitas, mas estão sendo feitas mais comparações de ambas as espécies, também estão sendo analisadas suas inscrições originais, uma vez que há essa questão da coloração como um carácter, um dos caracteres bem variados para a identificação. serão triplos multistriados, descritos no Brasil, em espécies de éver, seringueiro, encalhe morto, gramí, machos condreprano, serão triplos percéis, descritos nos Estados Unidos e México, relatadas recentemente em abacate, na colônia, círita americana, machos condreprano escuras, espécies de triplos bondadários, foi feita uma redescrição do que que acontece. De acordo com o Mal de Marulio, em 1996, várias espécies de recita que são difíceis de serem reconhecidas, logo, as espécies são muito claras, né, também. Mas, uma vez que as espécies em que se basearam as descrições não foram adequadamente preparadas, alguns detalhes da superfície corporal não são visíveis, que é o caso de bondade, como pode ser observado nessa imagem, a imagem do tipo. No entanto, o material que foi coletado no Nordeste brasileiro, que foi estudado, está sendo estudado, permitiu, o exame desse material permitiu visualização de mais detalhes, né, dessa espécie, os quais estão, foram colocados na redescrição. A comparação com o tipo também permitiu confirmar aqui que esse material do Nordeste brasileiro pertence à mesma espécie, ambas foram coletadas na infomóide. Então, essa espécie é escrita da Bahia, Brasil, mas, assim, mais comparações que estão sendo feitas com esse material. É semelhante ao cirto triptorçal, né, mas distingue-se principalmente pelas marcas internas entre as estias do pronome e o método. Então, comparações com esse material do Nordeste possibilitou também a utilização desses detalhes. triptorçal, descrita da Índia em bruto de mamona e pimenta, na coluna que está associada ao budão, né, manga, pimenta, cifra, e provavelmente é também de vítis viníferos, a partir do que o material está sendo estudado. No Brasil, né, o sal está dentro das paraguas quarentenárias ausentes, né, mais recentemente foi traduída no Ceará em colégio na Casa Ocidentale, Cajueira, não, né. Então, ela saiu a instrução normativa em 2012, na qual a CCC está listada e no mesmo ano, né, foi publicada, foi registrada ela no Brasil, né, inclusive, inclusive, a publicação foi antes da, da gestão normativa, mas mesmo sentada o estado contra o quarentenário ausente. É muito semelhante os PES brasileiros aos encontrados na África do Sul, embora, né, originária da Ásia, e por apresentarem reticulação na metade posterior do metano, nessa região e as linhas completas de microtrigas cobrindo quase todas as perfeitas das estrelas, né, nessa região medial. de microtrigas e as perfeitas e as perfeitas de microtrigas e as perfeitas e as perfeitas descritas das ilhas canárias, encontradas também nos Estados Unidos, Nova Unilândia, a Sud-Australia e o Sul da Inglaterra, Inglaterra, em Laúris, nobles. Circa de Zoligoquezo, descrito da Índia, encontrado também na Tanzânia, Etiópia, Nigéria, em Barbados, em Dióscória, Alarta, na Itália. Circa de Ripsaurance, descrita da África do Sul e Gana, e registrada também na Austrália, nesses hospedeiros, né, na Austrália principalmente espécie de briófalo, né, mas também encontrada em Acácia Ciberiana e Gravilha Robusta. Interessante colocar aqui nas espécies das Austrálianças, e encontrei que também elas cobrem quase todas as superfícies dos externitos, como uma germinagem. E o fato de que um macho, né, tem um pente de seis a oito cércitos no feno posterior, que é algo exclusivo de aurância, né, em comparação com as outras espécies de estudantes, né, que também possuem deprano de estudos. Não descrita da África do Sul, da América do Sul, né, mas mais comparações estão feitas e análise molecular possibilitar a identificação, parecer a identificação do material brasileiro sendo estudada, sendo estudada, que é o que realmente é aurante. Certatriz maniote, descrita do Brasil, maniote, mandioca, encontrada também na Costa Rica, Panamá, com a unidade de tubaco e Argentina, e é um caso muito curioso, porque é considerado similar a Certatriz Panamense, certo? Diferindo apenas pela Carina Tecostal external pálida, então, em Pálida, em Maniote, né, Carina Tecostal pálida, e Certatriz Panamense é escura, só que é uma característica suficiente para separar as duas espécies, né, uma vez que a coloração, que acontece com Mal de Marulho em 1996, é um dos caracteres considerados variáveis para a identificação de um espécie, uma identificação precisa. Certatriz Panamense foi escrito do Panamá, né, registrado também no Brasil, e em folhas de glúria e síria na Costa Rica, no entanto, recentemente foi relatada em Mandioca também, na Colômbia. Dentre esses vários estudados, né, brasileiros, deles, foi visto que alguns exemplares com característica de Panamense também foram coletados em a Bandioca, né, que revela que pode tratar de uma mesma espécie e apenas com essa característica de carena, da coloração da carena variada. Então, o trabalho fez a ter o Panamense considerado possível novo sinônimo de Cytotrips maniote, mas mais comparações estão sendo feitas, bem como análise das descrições de ambas as espécies, para confirmar essa possível nova sinônima. Cytotrips citri, é descrita de Estados Unidos e México, é, encontrada na laranja, na California, e manga, né, México, a língua indica, machos cendrobrana, Cytotrips lumarius, despreza Costa Rica, em vacínio, espécie de vacínio, mas também ela é editada certamente em mandioca na Colômbia. Bom, em relação às espécies novas, elas foram incluídas na chave pelas diferenças em contato entre elas e as demais espécies, no entanto, a questão é que algumas dessas espécies consideradas novas foram descritas de um único exemplar, como a espécie 914, 917, 818, foram descritas de um único exemplar, então, mais comparações estão sendo em peso, análise, detalhadas, para saber se de fato são espécies novas e se devem permanecer na chave. Espécie 914, foi colocada entre aqui, todas as espécies novas são consideradas novas, são de material brasileiro, né, espécie 917, coletada em dígula poligiana, espécie 918, coletada além de filha, em alcórdia, espécie de alcórdia, macho de ambos das espécies consideradas, são esqueticas. Outra questão é que algumas dessas espécies consideradas novas, os espécies examinadas de algumas dessas espécies foram coletadas nos mesmos hospedeiros, e às vezes mesmo coletadas no mesmo lugar, na mesma data, então, está sendo analisado cuidadosamente é que se partos são de espécies diferentes ou se pertencem à mesma espécie, né, e se as variações, as diferenças encontradas que estão sendo consideradas para separar essas espécies não seriam as variações intraspecíficas. No caso, a espécie 9-9, a espécie 9-11, ambos foram coletadas em Baru, né, que eu acredito que mesmo a região, mesmo a data, então, é algo que está sendo analisado cuidadosamente. O mesmo acontece para as espécies 9-7, espécie 9-8, ambas compartilham o mesmo, os mesmos hospedeiros, então, será que está sendo considerado como uma espécie diferente não seria a única espécie, né, e se essas diferenças encontradas até então não seriam, não estariam dentro da faixa de variação natural, dentro da espécie, então, a espécie 9-7, a espécie 9-8, essas espécies examinadas estão colocadas jurema, nemosa, jip, né, que é algo que também está sendo analisado. A espécie 9-10 também foi colocada polispólico, jacaré, jip, jurema, nemosa, além de canabalha brasiliense, não, tem essa espécie considerada nova, né, número 10, macho, que apresenta as decanas escuras, espécie nova 2, espécie nova 3, ambos colocados em angico, mas assim, de lugares diferentes, latas diferentes, a questão é que aqui, são descritas de única espécie, então, está sendo analisado, se devem ou não permanecer na chave, espécie nova 16, coletada espécie de sapo, espécie nova 15, coletada, por exemplo, em moros micro, micro moros, e, então, os próximos passos da pesquisa seriam realizar, continuar as comparações, né, como exemplar, a fim de confirmar as possíveis novas espécies, possíveis novos sinônimos, bem como mostrar, a chave, né, serão feitas, serão confeccionadas pranças com as imagens produzidas, além de análises moleculares, e submissão do artigo, né, essas atividades, algumas delas, não estão ainda sendo concluídas, né, mas foram, algumas nem chegaram a ser feitas como análise molecular, devido à questão da pandemia, né, então, os outros não foram concluídos por essa questão, né, do que a gente vive agora, no contexto de pandemia, então, tivemos várias dificuldades, quantas colegas, acesso ao laboratório, passando aí quatro, cerca de quatro meses sem fazer coleta, sem ter acesso ao laboratório, ainda está restrito, né, mas ainda serão, será continuado, né, o trabalho continua. Eu sei que ainda não acabou, ainda tem a revisão da banca, assim, tem alguns agradecimentos que preciso fazer, de pessoas muito importantes, né, para a realização e continuação do trabalho. Em primeiro lugar, Deus, o permitir, né, estamos bem, estamos aqui realizando essa qualificação, espero que todo mundo esteja com saúde. A minha família, tem me dado muito apoio, as pessoas que eu mais amo, sei que me amam também. Ao professor Elson Fabrício, meu orientador, né, por todos os ensinamentos, eu tenho aprendido bastante, nossa, como eu tenho aprendido. Então, eu sei que ele está assistindo, então, professor, obrigada, né, por acreditar na capacidade dos seus alunos, né, não só a mim, mas todos os seus alunos, de que a gente pode ir além, a gente pode dar o nosso melhor. Então, eu sou muito grata. também aos colegas do grupo de pesquisa, né, que a gente aprende um com o outro também, nas coletas, seja na coleta, na reunião, né, e também a gente constrói a amizade durante o percurso, isso é muito importante. As minhas coorientadoras, a professora doutora Lúcia, muito obrigada por me acompanhar desde a graduação, ela é uma das responsáveis por eu estar na etomologia, então, eu sou muito feliz por isso. A professora doutora Juseni, que me ajudou bastante, né, em Bom Jesus, no início do meu estado, foi a que me ajudou a dar os primeiros passos na profissionalidade, então, eu sou muito grata pelos ensinamentos ao programa de coadraduação, ao pertenço, a CAPS, todas as instituições que cederam material, né, os empréstimos para a realização das operações, das identificações, e aos membros da banca, professor doutor Adriano e professora doutora Luciana, por terem aceitado o convite, né, em participar e contribuir com seus conhecimentos. E também as demais que estão assistindo, meu muito obrigado, e assim encerro a apresentação. Muito bem, obrigado. Professor Farid, a gente vai dar vontade. Obrigado. Ok, obrigado pela apresentação. Então, a gente vai dar continuidade na sessão com a goição da banca. Eu vou passar a palavra aqui ao professor Adriano Cavalier, que é o membro externo. Então, a gente vai convidar inicialmente o membro externo para fazer a arguição. Adriano, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado a participação na banca de qualificação da Anoeli. E fique à vontade para fazer os seus comentários. Obrigado, Elson. Eu estou ouvindo a minha própria voz, não sei se alguém está com o microfone. ligado. Está com o retorno. Queria agradecer o convite para mim. Eu fiquei muito feliz de poder acompanhar um pouco do trabalho de vocês, o trabalho da Anoeli que eu conheci no ano passado durante o simpósio brasileiro de Zanotra e assim, vendo um trabalho que tem como alvo um grupo tão complexo para ser realizado, que é um grupo de espécies que dá dor de cabeça para pesquisadores muito experientes, que foi alvo de estudos durante muito tempo, debate ainda sobre debate, sobre identidade, validade de muitas das espécies, sobre relações de parentesco. Então, é um é um é um assunto que está na, digamos assim, é uma necessidade que a gente precisa, né, falar sobre, fazer bons estudos sobre esse grupo. E escutando um pouco da Anoeli sobre o trabalho dela, eu até para entender um pouco mais o que eu li e direcionar um pouco mais a nossa conversa, eu queria saber quanto tempo resta ainda do teu trabalho, do teu trabalho encerrar. Não estou ouvindo, né? Tem o microfone, né? O áudio, desculpa. Então, se fôssemos seguir o prazo certinho, concluiríamos agora no final de janeiro, né? terá que ser prorrogada. Então, acho que por mais de dois meses, né, para você saber. Acredito que desse esse tempo aí. E você acha que dois meses é o suficiente para fazer o que precisa para se meter esse artigo? Acredito que sim, mas todas aquelas coisas que eu listei em próximos passos não seriam todos feitas, né? A submissão, com certeza, com o que a gente tem, faltam confirmar algumas coisas, né? E também produzir pranchas, ilustrar a chave. Seria correr contra o tempo, mas a gente consegue sim. As fotos já foram entradas? Todas? Todas não. Estão em fase de execução, né? De... Que passam também por empilhamento, por edição, e por isso ainda não estamos na chave. Tá. E a parte molecular, ela entraria onde nesse seu trabalho? Bem, tem material em via úmida, né? Certida de surfaz, alaguranze, que daria pra fazer os testes, né? Mas era algo pra ter sido feito há bastante tempo, mas com a pandemia não foi possível. Então, não sei se a gente tem... Eles seriam capítulos à parte do teu trabalho? Pode ser, poderia ser. Entraria também pra explicar aquelas, aqueles casos, né? No caso de sentir da triplestofados, e a orância. Tá. Era pra imaginar se eles realmente eram quem eles diziam ser e também verificar se que posição na filogenia certidotripes ocuparia. Era isso. Isso, testar a filogenia de certidotripes se de fato pertence ou não ao grupo e, no caso das outras espécies, esclarecer a identificação. tá. Agora tá começando a fechar um pouco mais o cenário do trabalho na minha cabeça. Pergunto isso e pergunto, fazendo uma pergunta talvez só pra ir aquecendo um pouquinho também, o que que tu imagina que seja o diferencial desse trabalho que tu produziu esse artigo? Assim, que seria útil assim, pras pessoas? bem, o trabalho trata da taxonomia de insetos de importância, muitas as espécies desse grupo são de importância econômica, então o trabalho fornece uma chave de identificação para as espécies, isso facilita o trabalho de outros pesquisadores no reconhecimento dessas espécies. Muitas, algumas são consideradas pragas quarentenárias, isso poderia facilitar o reconhecimento caso a espécie fosse introduzida, né, além das informações que o artigo traz, tanto da biologia quanto os dados de distribuição que são importantes para que seja feito um seja feito um trabalho de um plano de manejo dessas pragas um plano adequado. Eu ainda adicionaria algumas outras coisas aí, se tem, por exemplo, 13 espécies potencialmente novas. Exato, além de gerar conhecimento dentro da ordem também, bem lembrado. eu perguntei isso até mesmo pra ficar claro o que eu acho que é o diferencial do teu trabalho, tá, o que que, por que que ele é, digamos assim, original. Ele trabalha com um grupo que é historicamente muito complexo, e aqui na América do Sul, né, a gente não tinha chaves pra identificar as espécies desse grupo. O mais próximo que a gente tem é uma chave de 40 anos atrás de espécies pragas de 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 pra pro cirto trips da América Central de 25 anos atrás. Então, pra América do Sul mesmo, a gente não tinha. Esse é um dos principais pontos. E, além disso, eu não esperava, não sei se tu esperava encontrar tantas espécies potencialmente novas pra um grupo que é basicamente encontrado África, se descobriu muitas espécies na Austrália nos últimos anos, né, mas eu esperava, óbvio, 13 espécies, inclusive com uma distribuição tão ao sul. Você esperava isso? Não, então, é algo que tá sendo analisado cuidadosamente, pela questão de que algumas, né, compartilham dos mesmos hospedeiros, o que tá sendo considerado como espécie diferente, pelo fato de os exemplos serem encontrados no mesmo hospedeiro, por terem sido coletados às vezes na mesma data, mesmo local, poderiam se tratar de uma única espécie, então, há essa possibilidade também, é o que tá sendo analisado. Para algumas dessas espécies, mas não todas, as 13, né, mas algumas poderiam ser a mesma. Ok, não, tudo bem, ainda assim, não tira o mérito de ter encontrado uma diversidade, mesmo que muitas não sejam, algumas não sejam espécies novas, mas é uma diversidade que me surpreendeu, tá, e assim, eu não tenho condições hoje com as ferramentas disponíveis para identificar espécies de círculo, e eu, digamos, eu sou um público-alvo direto dessa chave que tu tá produzindo, desse trabalho. Vai ser muito útil pra mim, e vai ser útil pra quem trabalha com TRIPS também. Nesse sentido, eu acho que, considerando que tu não conseguiu fazer as análises moleculares, e provavelmente não vai conseguir fazer, eu acho que o foco do trabalho, ele pode ser direcionado para CIRTOTRIPS. Por quê? que informação nova existe, né, nesse trabalho sobre CIRTOTRIPS e CIRTOTRIPS. Não vejo nenhuma informação que 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 vale a pena incluir o grupo de espécies desse desse gênero. Porque não tem uma única espécie. outro tem duas, com uma só incluída no no registrado para o Brasil. Então, para identificar esses gêneros, a gente já tem chaves disponíveis. O Mound Marulo, lá no 96, já permite a gente reconhecer esses grupos. Sendo que um, o que a gente supõe a partir de dados moleculares é que ele nem seja relacionado. Que é o CIRTOTRIPS. Então, me parece que tu tem uma ótima solução para um problema, mas tu ainda, talvez, com aquela ideia de incluir dados moleculares para testar algumas coisas, tu acabou mantendo na tua introdução, no teu trabalho, uma coisa muito mais ampla do que realmente é a essência do trabalho agora. Então, trabalhar com o grupo genérico está tirando um pouco do brilho dos teus achados, porque ele está ficando, digamos, pulverizado, com a informação que realmente é importante. Quer dizer, não tinha chaves para identificar essas espécies, você encontra hoje uma diversidade revelada desse grupo para a América do Sul, para o Brasil especialmente, especificamente, e com alguns registros bacanas de distribuição, não de certidotrips, não de certidotrips, mas de certidotrips. Quer dizer, a tua construção do teu trabalho pode ser em torno disso. E aí, quando eu leio, por exemplo, a introdução até geral e a introdução do teu trabalho, eu penso que tu vai fazer um trabalho de filorremia, porque tu está falando das relações de parentesco, começa a falar de grupos asiáticos, das relações entre os gêneros dentro do... Nossa, levei um trabalho de filogenia. E assim, não é. Poderia ser se tu conseguisse fazer os testes moleculares. O que tu tem é um ótimo produto de uma ferramenta de identificação e uma análise muito rica da fauna desse grupo, desse gênero que tem. Além disso, é o gênero que tem importância econômica. Os outros dois nem têm relação nenhuma com danos. Então, minha sugestão é repense e ver se realmente vale a pena manter esse cenário do grupo genérico nesse contexto e manter apenas o gênero circo-trips para esse trabalho. O que é que tu acha? Faz sentido alguma coisa que eu falei? É interessante essa sua visão. Acredito que é válida e será considerada também. Interessante. Realmente, foi mantido a questão dos três gêneros por estarem registrados na América do Sul. Então, já entra a questão da área de estudo. e inicialmente a ideia era de estudar o grupo genérico, mas como você falou, que nenhuma informação tem que ser encontrada não acrescenta em relação aos outros gêneros somente em circo-trips. Talvez poderíamos mudar a temática para o gênero ser estero-trips na América do Sul, no caso. É bem interessante, essa visão ainda não tinha parado para pensar do que estariam contribuindo, os achados estariam contribuindo para os gêneros separadamente. Mas, algo que está sendo analisado, é bem interessante, curioso, o fato de ser seotrips e ser estido-trips. Seria feito testes para saber se realmente ser estido-trips faz parte ou não como membro do grupo. E o curioso é o caso de ser seotrips pela semelhança, similaridade com ser seotrips albinos, das duas espécies de ser seotrips. Então, até o final, se conseguíssemos informações a respeito disso, poderíamos manter também, no caso, essas informações que seriam achadas se se seotrips galbinos e se se seotrips estirados pudesse ser um novo, pudesse ocorrer uma nova sinonimia, a possibilidade dar. Então, é algo que ainda está sendo analisado e mais assim, a questão de considerar somente o gênero cíclico também é válido. Conseguiu uma informação taxonômica sobre esse gênero, o seotrips, especialmente, eu acho que sim, aí tem um motivo, uma força maior para incluir ele dentro desse contexto, não tenha dúvida. O produto como ele está agora, eu acho que tira um pouco do brilho de todos os teus achados e manter o foco no grupo mais relevante em termos de importância econômica e dos teus dados mesmo, eu acho que faz muito mais sentido. E nesse sentido, assim, quando tu quando eu leio o teu texto, eu imagino que tu foi mais cautelosa em alguns pontos justamente, porque isso aqui é um produto que estava esperando muitas vezes pelo nosso feedback, mas tu usa o possível sinônimo, é possível, então isso ainda está sendo analisado e depois vocês vão bater o martelo, é isso. Sim, é o que foi até encontrado, assim, de informação, mas para, porque a taxonomia tem que ser algo útil oferecer dados confiáveis, né, então, para a versão final, para chegar a publicação, isso tem que ser testado, tem que ser revisto, né, e é algo que tem que ser trabalhado minuciosamente, fatalosamente, né, e ainda estou aí em fase aprendizados, né, dentro da taxonomia, então, descobrindo muitas coisas, o tempo também que a gente teve para conseguir os resultados que tem que ser obtido, que foi uma corrida mesmo com esse tempo, devido à pandemia, mas é assim mesmo, a gente vai seguindo. é um grupo bastante complexo para se trabalhar e dar um pouco de tempo e para aprender, né, e para aprender a taxonomia também de, de uma maneira tão precisa como vocês têm trabalhado, vocês são muito precisos na linguagem que vocês usam, tá, inclusive no nome, na hora de falar, eu sempre falo cirtotrips, né, vocês tomam cuidado para usar o proparoxito, né, cirto, eu também falo errado, depois que eu aprendi, pronto. Ah, se tu vai lá para os Estados Unidos, é escrito por twits, é alemão, fala tudo errado, tudo errado. Eu não consigo falar assim. Eu estou aprendendo agora, estou me policiando agora com a Noeli aqui, para não não ficar mal na foto, né. e vocês são muito precisos na hora da descrição das diagnoses, muito corretos, assim, encontrei, nem, eu fiz algumas anotações ali no PDF, assim, mas como a língua ainda vai ser traduzida para o inglês, eu também nem me ative muito a erros de grafia, de digitação, tá, agora, essa grande vantagem, essa habilidade em ser muito bom de escrever, ela também tem um outro lado, que às vezes a gente pesa a mão demais e acaba descrevendo demais alguma coisa, né, eu acho que há muito dos seus, das suas distrições, elas são desnecessariamente longas, principalmente para grupos, por exemplo, já super conhecidos, ah, certotipo saurante, daí tu vai lá e dá uma diagnose, quer dizer, isso aí já está, tem na literatura, tem até nos, nos sites de identificação disponíveis, quer dizer, eu falando como editor agora, né, da revista para onde tu vai submeter, eu, né, solicitaria, recomendaria que tu diminuísse e colocasse as informações necessárias para identificar esse material, para onde o leitor precisa olhar, ah, não, esse trips, ele é o único porque tem isso, né, nessa aqui, é parecido, pode ser confundido com esse, mas ele tem isso, muito mais útil e, assim, muito mais amigável do que um diagnóstico, 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 porque ficar catando diferenças ali é complicado e é uma informação que já está disponível, agora, eu vou fazer uma redescrição, como no caso de boundary, ah, de maniote, quer dizer, são bichos que estão muito mal montados, pouco material, muitas vezes, aí, tudo bem, vale a pena fazer uma descrição um pouco mais detalhada, mas não para todos, né, se não, acaba tornando cansativo demais, né, e, assim, tu pode usar uma linguagem um pouco mais amigável, mesmo um artigo taxonômico, que tem muita descrição, ele pode ser, pode ter mais leveza, principalmente na parte de apresentar os dados mais morfológicos. Certo, eu só queria falar uma coisa, realmente, Adriana, estou ciente disso, das caracterizações que estão bem, o intuito é reduzir mesmo, já que tem a diagnóstico de cada gênero, na parte das caracterizações das espécies conhecidas, né, o intuito é reduzir mesmo, deixar só as informações principais, e, no caso de espécie não, descrição e redescrição, aí, realmente, tem que ter mais informação, né, então, mas eu estou ciente que, realmente, essa parte vai ser revista. E outra coisa que eu aprendi, bom, Dari, Ah, é Bondari, né? É, agora eu estou seguindo, é Bondari, se é proparoxítona, é Bondari. Bom, algumas últimas provocações, então, antes de eu encerrar. Todas essas possíveis espécies novas, de Ciro, eu sei que vocês ainda estão fazendo análise, vocês disseram que ainda vão comparar com o material, quantas dessas vocês vão comparar com o material descrito do México, que é as espécies do Johansen, que foram descritas, bom, tem uma grande discussão, aí, vocês devem estar cientes, né, que o cara descreve, sei lá, 20 espécies de um pé de abacate, né, e aí, muitas dessas espécies são válidas, será que, bom, a distância entre México, sul do México, até a Amazônia, de onde tem material de vocês, não é tão diferente da Amazônia até o sul do Brasil, onde tem material de cirto-tribos também. E aí, até os ambientes são mais parecidos. Vocês conseguem fazer essas comparações para verificar? Sim, a gente vai fazer, está fazendo comparação com espécies de outras regiões também, inclusive, terão feitas comparações com a gente do México, da América, sei que tem chave da América do Norte também, e o máximo de comparações que foram possíveis fazer, né, um ano sim, para ver. Inclusive com espécies da Austrália ou espécies da... Porque considerando, né, porque considerando a... a maneira como esses insetos podem se dispersar através de produtos agrícolas e muitos dos lugares onde vocês coletaram, né, são áreas que recebem bastante produtos, né, então, nada estranho se aparecer uma espécie australiana, se aparecer uma espécie da África, como já tem agora que vocês registraram, então, meu cuidado é, tipo assim, verificar entre essas mais de 100 espécies se elas realmente não são a mesma, né, de que alguma já descrita. Eu sei que vocês são super cuidadosos com isso. E outra coisa que eu queria perguntar é, das 13 espécies possíveis novas, 6 são conhecidas apenas de uma fêmea. Como fica a situação dessas espécies que, se vocês decidirem que são espécies ainda não descritas, como fica? Vocês pretendem escrever com base apenas em uma fêmea? Não, possivelmente não serão incluídas, né, porque não tem mais exemplares que permitam esclarecer essa identificação, né, e, então, possivelmente não serão incluídas uma chave do trabalho. Mas está aí para facilitar a identificação, até o momento, mas fazer mais preparações para saber de fato. Bom, eu pergunto isso porque realmente, né, ter informações principalmente do macho pode ajudar bastante, né, para a identificação dessas espécies, até a identificação, separação do macho de daquelas panamenses e bondari, né, é as duas que tu está maniote. Do macho? Do macho? Do macho, ele não tem informações? Vocês conseguiram examinar machos das duas espécies? Do maniote? Não. E de paranenses? Porque tem a diferença da coloração, né, dos tergitos, né? Os machos também tem algumas características, como as depanas, né, que podem talvez ser úteis. Eu sei que tem machos disponíveis com esses nomes, pelo menos, em coleções. Então, pode ser também uma maneira de investigar um pouco mais a fundo a identidade dessas duas espécies, eu também acho que pode ser a mesma, né, mas enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Pergunto isso porque, assim, eu pergunto dessas espécies que tem singletons, né, que são um único indivíduo, porque considerando, né, que muitas dessas espécies, por exemplo, as do Hood, são lá de 70 anos atrás, né, coletadas de 70 anos atrás, quanto tempo mais elas vão ficar guardadas lá. O outro 70? Quer dizer, são espécies, são bichos que estão lá, que provavelmente, né, ninguém vai conseguir analisar num outro momento, assim, num futuro tão próximo, alguém trabalhando com esse grupo de gênero, com esse grupo, com esse gênero tão complexo, minha opinião como taxonomista, é horrível descrever uma única, uma espécie a partir de um único bicho, mas se ele está bem montado, tem informações de coleta, né, vocês conseguem distinguir de maneira confiável esses, esses bichos dos outros, né, eu investiria em uma boa descrição, né, levantando características suficientes, ilustrando ela muito bem, para que, né, quando encontrar mais material, né, a pessoa já consiga analisar ela melhor, tá, do que simplesmente ignorar. Se fosse outro grupo, talvez eu até recomendaria o contrário, mas para esse grupo, né, onde as amostragens também são tão complicadas, né, não se encontra tanta abundância desse material, né, não encontra muitas vezes dessas espécies, ela tem muita bichos numa mesma planta, né, não é a minha experiência, pelo menos, tá, então a minha sugestão, né, considere, se vocês tiverem certeza que se trata de uma espécie enorme. Ok, muito obrigada. Porque é uma, tem várias lá, né, de intermédio, né, e a gente, e está sendo observado se pertence a mesma espécie, se não são realmente espécies diferentes, e se as espécies consideradas diferentes, estão sendo descritos infantis, espéssimes, isso seria considerado ou não, mas realmente, como você explicou, como são, né, não tem prazo, os sinais, seria interessante fazer uma descrição delas. Acontece que algumas preparações não foram tão... nesse caso, aí é mais complicado, tá? Escrever com base em um único espécime não tão bem preservado, preparado, aí já complica. E aí, é o que gera muita dúvida, né, no caso. Perfeito. Vamos ver, acho que tinha mais uma. Eu tinha... Ah, sim! O registro dessas espécies quarentenárias ausentes, em que pé está? Junto ao mapa. Perdão, em que... Em que situação está? Assim, vocês já fizeram o registro? Ah, eu não entendi a palavra. Não, não foi o registro. Não. É até uma questão burocrática, né? Sim. A questão de publicar o nome dessas espécies, que é algo que tem que ser... É, e é isso que eu ia perguntar. Isso pode atrapalhar a publicação do seu trabalho? Não, porque tem uma forma de disponibilizar esses nomes com a... com a palavrinha AF, A-F-F, vai esquecer agora. ter como disponibilizar essas informações dessas espécies com essa colocação. Acho que eu não entendi. A-F-F é onde? Do lado da espécie? É, no nome da espécie. Mas aí é afines, quer dizer, ela não é aquela, mas é afim de alguma parecida com essa. É isso que você está dizendo? Isso, porque é uma como seria considerada, está sendo considerada como espécie quarentenária ausente. Então, como ainda não temos essa autorização para registrar, colocaríamos essa palavra, não é, professor? Mas se você colocar A-F-F, você está dizendo que a espécie não é aquela, né? É próxima daquela e não é aquela. Ah, entendi. E aí, como é que você faz com essas espécies quarentenárias, se forem mesmo a espécie, se for alguma espécie quarentenária? Aí tem que ter uma autorização, não é isso? Sim. É uma autorização, não se publica. a orância é uma espécie complicada, porque essa que a gente coletou, provavelmente é a orância, mas não está em nenhuma espécie de importância econômica. Então, a intenção era, mais uma vez, esse problema da molecular era utilizar o material para verificar se molecularmente ela bate também com o que está depositado nos bancos de dados. Mas, infelizmente, não foi possível fazer, porque essas a gente que trabalha com pesquisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber das consequências de publicar um nome desse. Então, se você publica o Cetotripis auransi no Brasil, você está dizendo que aquela espécie existe no país. E os outros países que forem importar material do Brasil, importar produtos agregados do Brasil, citros, por exemplo, que é uma cultura importantíssima no Brasil, vão impor barreiras. Então, você não vai publicar se realmente não tiver total certeza. Então, se não tiver certeza, não se publica. No máximo, você deixaria na chave como você está fazendo com as outras espécies ali que não estão no Brasil. Você diz que não está no Brasil naquele momento e um dia, se você confirmar a identificação, você publica uma nota porque aí é uma espécie quarentenária e tem essa... como é que chamar? Você consegue publicar essa informação separadamente, mas o ideal era tentar fazer essa análise molecular e publicar tudo junto. Se for realmente a hora, se não for, aí pode ser até que seja uma outra espécie ou espécie nova e aí é outra coisa. Esse é talvez um contratempo que talvez tenha para submeter o seu trabalho nos próximos meses, mas de novo, simplesmente a ausência dessa espécie como registro novo, ele não impede, não tira o brilho do seu trabalho. Então, você pode manter ela e suprimir o registro e publicar isso num segundo momento como o Ellison falou. Até eu vejo mais sentido nisso, porque quando eu vejo um artigo, por exemplo, na Zotaxa, escrito em inglês, voltado para um público que é basicamente pessoas que já trabalham com o grupo, alguém que vai ler esse trabalho, por exemplo, na América Central, não está interessado se o bicho é praga quarentenária ausente no Brasil. artigo. Então, você coloca várias vezes ali no seu trabalho, essa espécie é uma praga para o público que vai ler o artigo, isso não é uma informação relevante, a pessoa não vai nem entender muitas vezes o que significa isso. Então, é uma informação que é útil para quem está aqui no Brasil. Então, essas informações colocadas em um produto, talvez com esses novos registros no segundo momento, que isso provavelmente vai demorar caso apareça essa espécie, você pode publicar em separado. Eu acho que você tem uma boa perspectiva de ter esse produto finalizado nos próximos meses, sim. Eu acho perfeitamente execuível. E vai ser um produto muito bom. Considerando que é um grupo extremamente difícil de ser trabalhado, o material disponível é raro aqui no Brasil, a maior parte dos péssimos tipos está no exterior e nisso eu tiro o chapéu para vocês porque é um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro, é um investimento de energia, visitar museus, tirar boas fotos, entrar em contato com pesquisadores pedindo material, fazer expedições, tudo isso é um trabalho de vários anos, eu vejo ali pelo material coletado, tem material coletado de muitos anos atrás, então é não uma coisa que foi criada hoje, então é uma coisa que já vem sendo construída e não adianta trabalhos de taxonomia bem feito, é assim, visitando museus, visitando outras áreas, outras instituições e vocês assim, parabéns, porque é um grupo que a gente precisa muito de informações, tem muita novidade aí que me surpreendeu bastante, parabéns. Nós agradecemos. Obrigado, Adriano, muito obrigado por suas considerações, são todas muito importantes, daqui a pouco, ao final, eu vou comentar algumas coisas também, estava deixando a Noeli responder, porque isso faz parte também, é importante você, Noeli, saber, utilizar, a sua capacidade de argumentação, utilizar a capacidade de argumentação para ver o que sai, depois a gente vai voltar em algumas dessas questões aí que foram muito importantes para ser levantadas pelo Adriano, muito obrigado, Adriano. Bom, então agora eu vou e agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, tinha certeza que seria dessa maneira, com muitas contribuições de muita relevância. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a professora Luciana Barbosa, que também já tem participado aí de algumas bancas que a gente, de alguns alunos, então agradeço mais uma vez a participação, Luciana, e passo a palavra para você, com vontade. Oi, bom dia a todos, prazer em conhecer o Adriano, os demais já conheço, tive uma super aula agora, que quando eu comecei a ler a dissertação, a qualificação da Noeli, eu falei, meu Deus, o Elice e a Noeli me colocaram numa enrascada, porque, é muita taxonomia, e eu sempre digo para os alunos, fiz entomologia na graduação, mestrado, doutorado, mas sempre fugindo da taxonomia. Aí, agora eu tive uma super aula com o Adriano, muitos dos questionamentos que ele fez, eu, inclusive, tinha me perguntado aqui na minha listinha, então, inicialmente, também quero agradecer a Noeli e ao Elison por ter me chamado, espero contribuir com algumas coisas, tenho certeza que não vai ser tanto quanto o Adriano, que foi muito pertinente em todas as suas colocações, mas agradecer, né, o fato de poder contribuir, principalmente de avaliar o quanto que a Noeli evoluiu, né, desde que ela ingressou no mestrado, né, a gente teve contato inicialmente nos primeiros dias dela aqui no mestrado, ao decorrer da trajetória dela pelas disciplinas, posteriormente, já o engajamento na coleta de dados, então, né, percebe-se que ela está cumprindo com o papel do mestrado, que é a formação, e, com certeza, né, o Elison tem muito a contribuir com a formação dela, a professora Joseni, a professora Lúcia, tenho certeza, que todos vão marcar a trajetória dela. E, parabenizar também pela apresentação da qualificação, né, o material bem produzido, bem colocado, todas as informações, eu não cheguei a marcar o tempo, né, mas, pelo que eu observei, foi bem distribuído, né, entre a revisão, não se ateve muito a ficar batendo muito o que está ali na revisão, então, né, deu uma pincelada no estado geral do contexto do trabalho que está sendo apresentado e, posteriormente, já partiu para os dados propriamente dito, né, então, assim, parabenizar pela apresentação da sua qualificação. Inicialmente, eu havia ficado com muitas dúvidas, né, que, no decorrer aí da argüição do Adriano e a resposta da Noeli, muita coisa já foi sanada, porque eu fiquei, como aqui, né, a nossa qualificação, ela pode ser o artigo ou os dados, né, preliminares da dissertação, a depender do andamento e do propósito do trabalho do aluno também, eu fiquei me perguntando isso e cheguei à conclusão de que seriam os dados, os dados parciais da dissertação e que, consequentemente, muitos dados ainda seriam incluídos, né, nessa versão para posterior publicação do material e isso foi respondido já anteriormente. Aí, vindo aqui para o trabalho escrito de forma geral, Noeli, assim, eu, né, também te parabenizo pela escrita do trabalho, é, infelizmente, hoje, né, a gente percebe que os nossos alunos e até mesmo nós estamos perdendo, né, o hábito da escrita, propriamente dito, mais fundamentada, então, assim, o seu material material em termos, né, de apresentação dos resultados, da revisão da literatura, ele está bem escrito, o que eu diria para você, assim, como sugestão, e aí até, né, concordo com o Adriano que disse isso aqui ainda vai ser passado para o inglês, mas, principalmente, considerando que vai ser passado para o inglês, eu até fui marcando aqui no PDF de amarelo muitos conectivos que você usa, tipo, entretanto, assim sendo, usualmente, coisas que se eu fui marcando, que assim, se tirar essa palavra não muda o sentido da frase e não fica aquela frase cheia de palavras que não dizem nada, né, não representam muita coisa. E aí foi o que eu, em termos da escrita, né, da sua qualificação aqui, foi o que eu observei, né, as frases, elas estão, assim, bem elaboradas, bem montadas, você consegue entender o sentido da escrita, tudo, mas eu recomendaria, né, uma lida para tirar um pouco dessas verborragia, né, que se fala, que acaba poluindo o texto sem dizer muita coisa, né, só para você ter uma ideia, não vou me delongar muito, mas só no resumo, acho que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete frases aqui, que se você tirar essas palavras, além disso, entretanto, assim, o seu texto, ele fica mais claro e objetivo, né, então só, só uma ideia mesmo, só uma sugestão, e posteriormente, para passar para o inglês, fica até mais, mais fácil, né, quanto menos palavras no português, mais fácil para traduzir para o inglês, se o seu texto fica um pouco mais longo. Aí, eu tinha feito algumas perguntas aqui, né, que era, tipo, qual informação nova está se trazendo para o conhecimento científico, que você já respondeu aqui com o Adriano, eu tinha ficado bastante intrigada, porque é que não tinha as imagens já na chave, mas também, né, já foi contemplada na resposta, porque na metodologia, você diz bastante que foi tirado foto, tirado foto, tirado foto, e eu, por que será que na chave não traz essas fotos? E hoje a gente sabe que uma chave com foto já facilita bastante, né, a chegar a determinadas espécies, mas aí eu já, eu já entendi e concordo com a sugestão do Adriano, do trabalho da dissertação da Noeli, focar no gênero, e posteriormente, né, a própria Noeli no seu doutorado, ou outro aluno do Ellison, dá esse caráter mais filogenético, que é o que hoje você traz na sua, tanto na introdução, quanto na revisão da literatura, então, assim, considerando, né, o tempo que a Noeli tem, ainda que sejam seis meses, eu acho que valeria focar nesse trabalho mais objetivo do gênero, do que se até a parte filogenética, que isso ser a continuidade ou, né, da formação da Noeli, no possível doutorado, ou de um outro discente do próprio Ellison. Porque, assim, para mim, principalmente, né, que não sou especificamente da área de taxonomia, quando eu comecei a ler a introdução e a revisão da literatura, eu, assim, até fiquei bem assustada, falei, meu Deus, não vou conseguir contribuir muita coisa com essa parte de filogenia, mas daí, quando chega lá na metodologia, a gente observa que, basicamente, foi confeccionado as chaves e que tem muita coisa ainda a ser, a ser respondida, né. Aí, Noeli, pensando, né, na questão de falar somente do gênero, o que eu anotei aqui no final da introdução, foi que eu acho que poderia dar, né, uma ênfase um pouco mais, assim, no estado da arte, da importância dessas revisões taxonômicas. Agora, isso eu tinha pensado considerando todo o foco do trabalho, né, na verdade, de todo esse grupo genérico. Mas, considerando o que o Adriano falou e eu, né, concordo com ele, provavelmente o Ellison vai falar um pouquinho, né, após a minha fala, eu já até mudaria o que eu coloquei aqui no final. Eu traria, né, um estado da arte falando um pouco da importância desse grupo, né, desse gênero, e trazendo um pouco a importância econômica de algumas espécies. e aí, isso já fecharia lá com os seus resultados, né, onde você traz a descrição de algumas espécies, o fato, né, de algumas serem novas, inclusive. Então, eu senti um pouquinho falta dessa questão da importância econômica. E aí, atrelar a isso à importância dessas revisões taxonômicas, principalmente para grupos, né, de importância econômica, para espécies de importância econômica. Aí, tá, da análise molecular, né, acredito que isso vai ficar para um próximo trabalho. Da revisão da literatura, o que, a única coisa que eu anotei aqui foi também que o seu tópico de importância econômica, ele tem três ou quatro parágrafos, então, como acaba que eu perpasso um pouco mais por essa área, foi o que eu senti falta, mas pode ser que eu esteja falando besteira, considerando que é um trabalho que está mais voltado para a parte taxonômica, né. Mas, se for pegar, né, o gancho da... do que o Adriano falou, então, eu acredito que a revisão mudaria um pouco o foco, deixaria de trazer tantas abordagens filogenéticas e um pouco mais nessa abordagem da importância, né, das espécies e dessa descrição de revisão taxonômica. Aí, no trabalho em si, né, o artigo que tu traz aqui, pelo que eu percebi, ainda vai passar, né, por vários acréscimos de informações, retiradas de algumas informações, eu gostei muito, assim, principalmente da parte onde você descreve as espécies, né, acredito que tenha fundamento que a Adriano falou de dar uma reduzida nessa parte das descrições, mas eu não observei isso, provavelmente, né, por não ter muita familiaridade com esse assunto, mas eu achei, né, que a chave, ela está bem descrita, eu fui passando para ver, tipo, se as informações, elas ficam claras em termos, né, de redação, das partes do corpo ali do inseto que está sendo exposto, então, achei que ficou bem montada e a única observação que eu fiz foi em relação às fotos que já fui contemplada. Aí, no mais, eu acho que era isso, assim, eu não tenho muito a colocar, né, porque muitas das perguntas que eu tinha feitas já fui contemplada pelo Adriano, que era essa questão da parte molecular, da chave, das pragas quarentenárias, que eu também aqui no texto sugeri nesse momento não publicar, porque ainda não tem o registro, então, tem que ser um trabalho à parte, um trabalho de registro da espécie e aí tem toda a questão burocrática, né. Eu acho que era isso que eu tinha para contemplar e das perguntas já fui contempladas com o Adriano. Muito obrigada. Eu só queria colocar o seguinte, eu achei interessante a parte que você falou, de dar um maior destaque à importância das espécies e também à questão das descrições, né, não tirar o foco, né, do trabalho. Acredito que também eu tenho que melhorar essa parte, porque eu acho que eu foquei só na taxonomia, mais nessa parte da taxonomia, esqueci de colocar mais sobre a relevância da importância das espécies, inclusive das quarentenárias, né, eu acho que eu poderia colocar um tópico sobre isso. Mas eu acredito que foi porque você, o seu foco inicial estava sendo trabalhar o grupo, né. Agora, considerando que o Adriano falou de trabalhar o gênero, aí eu acho que pode mudar um pouquinho o escopo. E aí, acredito que você possa dar mais ênfase a essa questão das espécies de importância econômica, aí essa questão quarentenária, vocês vão ter que dar uma repensada das espécies, né, que podem ser consideradas para quarentenário dar uma repensada, a depender da conclusão dos dados que vocês vão obter, né, com a continuidade aí do trabalho nesses meses, mas eu acredito que provavelmente deva ficar de lado em função do tempo mesmo. Até para não te prejudicar enquanto profissional, porque, pelo menos é a minha opinião, né, você tem um material apto a defender o seu mestrado e a continuidade do trabalho é a cargo do Ellison, né, que é o pesquisador aí da história, né, então você não vai resolver os problemas do grupo com a sua dissertação. Realmente, muito obrigada. Muito obrigado, Luciana, às vezes é bom a gente ouvir também quem não é especificamente da área, exatamente para a gente vai se viciando, a gente vai trabalhando e vai viciando a nossa visão, então é bom ouvir opiniões de alguém que não é da área para a gente voltar um pouco e saber que não é só aquilo que a gente trabalha no dia a dia. Então, muito obrigado por suas considerações. bom, eu quero só fazer um como é que se diz? Uma contextualização, né, do problema, todo mundo está sabendo disso, mas a Noeli, ela veio para o laboratório em janeiro do ano passado, faz um ano, faz um ano, em janeiro, e a Noeli sempre foi muito, mesmo porque ela fez as disciplinas em Bom Jesus, né, e aí veio para a Floriana em janeiro do ano passado. Então, ela sempre foi muito participativa, proativa, né, mas, infelizmente, surgiu tudo isso que mudou tudo, né, Então, realmente, tudo que foi colocado pelo Adriano, pela Luciana, é exatamente o que aconteceu, né, a intenção era, a gente tem material coletado dos três gêneros, né, que ocorrem, dos três gêneros que seriam ou não desse grupo genérico, como a Noeli já apresentou nos resultados dela, existe essa dúvida de se o gênero faz parte ou não do grupo genérico, principalmente no sentido tríplico, se o tríplico parece que faz mesmo, mas a gente tem material coletado que daria pra fazer essa análise do DNA, pra verificar se realmente faz parte ou não desse grupo genérico, e aí seria uma parte da dissertação, né, além disso, como ela mesma falou, tem essas espécies aí, muitas delas foram coletadas no mesmo hospedeiro, ou então hospedeiros parecidos, se vocês tiverem prestado atenção ali no material examinado, tem muito material aí que é de leguminosa, muito material, né, então, Adriano, inclusive, você até falou que é difícil coletar muitos exemplares, né, de circo-tripes, eu também achava bastante, é muito difícil se encontrar, mas engraçado que ultimamente, aqui, por exemplo, no Nordeste, tem uma planta chamada mimosa, né, que é uma, ela é típica aqui de região mais seca, não é catinda, muito seca, mas ela, ela ocorre aqui, e é muito fácil achar circo-tripes, você bate, vem muitos, muitos, muitos mesmo, então, a gente tem muito material desse, e como tem bastante material, ficam alguns montados, e outros ficam lá na geladeira, que eu deixo na geladeira, no freezer, para um dia tentar fazer molecular, então, a intenção era essa, era utilizar todo esse material que tem para fazer extração de DNA e depois análise, para verificar e estudar não somente a chave, mas para verificar, porque o que acontece, como você mesmo falou, Dara, é que circo-tripes é uma confusão mesmo, então, mesmo estudando esse material, a gente percebeu que você tem, dentro de uma mesma planta, ou de plantas próximas, proximamente relacionadas, você tem um organismo que tem bastante diferença, assim, então, será que essa diferença dentro do gênero é uma diferença que você consideraria intraspecífica ou intraspecífica, a gente fica olhando, aí você pega indivíduos que são parecidos, aí algum tem uma pequena diferença, outro não tem, tudo coletado junto, como você mesmo falou, o próprio material do México mostra um pouco isso, ali foi um exagero também, porque realmente foi muita espécie de pouca planta, os caras, qualquer diferençazinha, descreveram como espécie nova, mas, assim, coletando esse material e examinando, dá para entender que realmente existe alguma coisa em citotritos, a intenção era verificar primeiro se essas diferenças que a gente observa são intraspecíficas e utilizar isso como subsídio para elaborar essa chave. Infelizmente, toda essa parte inicial, a Noeli ia viajar, ia ficar uns dois, três meses aprendendo a usar essa, fazer as análises moleculares, eu ia mandar ela lá para o Juvenal, para aprender, não é tão longe daqui, é na Bahia, eu trabalho na Bahia, mas, infelizmente, não deu para fazer isso, então, a gente tem que fazer com o que dá, e eu concordo, realmente, que uma saída em relação a isso é estudar o gênero, e deixar um pouco essa segunda parte que seria analisar essas outras questões para um segundo momento, porque, infelizmente, nós estamos chegando perto do prazo e, na verdade, o prazo seria o fim desse mês, mas aí nós vamos, inclusive, a própria defesa da qualificação dela foi exatamente isso, a gente está, como vocês viram aí, existem várias questões em aberto, normalmente, em uma qualificação a gente já chegaria com, não tudo, porque realmente são dados parciais, mas eu chegaria com mais certezas, e, infelizmente, essas certezas não foram possíveis exatamente por isso, pela falta de tempo, a Noeli ficou, acho que, se somar tudo, ela deve, acho que não dá três meses de um laboratório, infelizmente, acho que isso é uma realidade que todos estão passando aí, e ela, eu quero até parabenizar que, mesmo em pouco tempo, ela conseguiu entender bem o gênero e está tentando decifrar esse enigma todo aí. Tem esse problema das espécies do México, como fazer essa comparação, porque o que aconteceu foi o seguinte, é a Noeli separou primeiro o material, e primeiro verificar se existem diferenças no material em que ela conseguiu separar, né? Eu ia até fazer uma pergunta para ela, por que você deixou na sua chave, são aí, acho que, dez espécies, mais ou menos, né? Vamos dizer que você considerou que existem dez espécies novas, possivelmente novas, mas aí tem SPN 18, aí SPN 11, por que você deixou esses números não de maneira secundial? Na disposição da chave? É. E não está de maneira secundial? Pelas... São quantas espécies novas? Vamos imaginar que todas essas espécies que você considerou diferentes das descritas são novas, vamos considerar que elas sejam novas, você ainda vai ver como você já falou. se todas essas aí fossem novas, quantas espécies novas você teria na sua dissertação? Onze? Dez? Onze? É, nessa parte aí. É por que eu fiquei pensando se você não tinha esquecido alguma, por que seria dez ou onze espécies, mas aqui tem SPN 15, SPN... Porque começou a contagem, a numeração do seis, número seis, valeatório, né? Ah, você está considerando as espécies... Ah, foi aleatório, né? Aham. Então, eu pensei que você estava então considerando a primeira como, por exemplo, ciclotripto 4, seria a primeira. Como um, né? Não. Não. Então, não existe uma espécie aí pautante, não, né? São todas essas aí. Ah, essa aqui tem cara de seis, eu vou dar um seis para ela. Número de sorte do Fabrício. Seis é meu número de sorte, é? É, seis. Muito bem. Então, eu fui todo esse problema, né? Por exemplo, esse problema de Cirtotripsauransi, que é uma espécie quarentenária, tem material, dá numa espécie, Adriano, a gente chama aqui de fedegosa, sem noctusifória, rasteira, é redinho, e tem muito, 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 muito. Você bate lá e acha muito, em qualquer lugar que tem essa planta, você encontra. E há, inclusive, no começo do ano, quando a gente não tinha começado esse período de pandemia, até fui com a Noeli lá na Embrapa, em Teresina, e a, porque a gente entrou em contato com a, com a fiscal do Mapa, daqui, do Piauí, e ela ficou interessada em pegar material e fazer ela mesma, ela mesma não, mas o Mapa fazer análise molecular para saber se, se a espécie que a gente coleta aqui, e não é só num lugar não, em todo lugar, eu já coletei no litoral, em Floriano, em Oeira. Eu encontrei até em Jequié, em Fedegoso. Você tem que encontrar também, né? Pois é. Na mesma planta. Então, essa, essa é muito parecida com a Urância, né? Mas, assim, se fosse uma outra espécie que não fosse quarentenária e que não desse todo esse problema que vai dar se realmente for a Urância e praga de citros, que é uma cultura importantíssima para o Brasil, eu já teria dito que essa espécie era a Urância, se não fosse uma espécie quarentenária. Mas, aí você tem um problema que não é só científico, mas também um problema econômico, né? Colocar um nome dessa na literatura e ainda mais que essa espécie não foi coletada em nenhuma espécie de importância econômica, é complicado. Então, a gente também, infelizmente, a gente se depara com essas coisas e tem que resolver da maneira mais prática possível, né? Então, a gente ia fazer essas análises moleculares, infelizmente, não deu certo. A saída é exatamente essa que a gente estava comentando. se não der tempo para fazer essa análise, pelo menos deixar ela na chave, mas informar que ela está ausente no momento, porque é a verdade, não está omitindo informação, a gente está sempre dizendo que ela está ausente, porque nesse momento ela não está confirmada, assim como essas outras vagas que você colocou na chave, citre, pérsia, né? mangífero, várias das espécies aí que que seriam quarentenárias ou de importância econômica que não estão atualmente presentes. Mas, no mesmo tempo, você já deixa a chave, porque como o próprio Adriano falou, é toda hora que vai se fazer uma revisão taxonômica, né? Então, você já deixa a chave ali pronta para receber outras espécies que foram identificadas. Considerando isso, né, Eli, dessas 11, 10, 11 espécies aí que você colocou que parecem ser novas, quantas você, considerando que pode ser que esse gênero realmente tem uma variação muito alta dentro das espécies e também da dificuldade de comparar com o material do México, porque o que você vai, infelizmente, comparar do material do México são as descrições. Acho que ele tinha descrito umas 30 e poucas espécies dessas aí, acho que uma metade já foi sinonimizada nos trabalhos que eu até passei, mas ainda tem aí mais ou menos uma metade para você tentar comparar, porque pode ser que existam algumas dessas espécies. Então, mesmo sem considerar isso, que as espécies do México e essas outras que você pode comparar estejam entre as que você está considerando novas, quantos você acha que dessas 11 aí, 10 ou 11, realmente você tem certeza que essas aqui realmente são diferentes e eu acho que essas são espécies novas. uma e cinco. Uma e cinco, porque também tem bastante exemplares dessas cinco e eu vi que realmente tem as diferenças. E que aí é material que você consegue observar todas as estruturas, e eu acho que vai ficar eu, a minha minha opinião também vai ficar mais ou menos por aí, mas é claro, você vai ter que ver mais coisas aí e tentar porque realmente seria a maioria dessas espécies como a gente falou é coletada em leguminosa. Eu não sei se a gente estaria indo inclusive no mesmo caminho que foi o caminho seguido pelo Johansen, não seriam 30 espécies, mas seriam 10 em algumas, e não é só uma espécie de planta, mas seriam as cinco, seis, todas as leguminosas. Será que realmente será que realmente é de se imaginar que você vai ter, e essas espécies todas você coleta adulto e imaturo, então realmente as espécies estão ali, elas vivem naquelas plantas. Então, será que é de se imaginar que você tenha uma diversidade tão grande assim? Pode ser que seja, não estou dizendo que não é, vai que realmente aqui na América do Sul leguminosa e citotritis é um caso de amor, pode ser, mas é uma coisa que tem que se verificar. então esse é um ponto. Outro ponto, você falou lá de cerciotrips que poderia ser que estriatos fossem a mesma espécie de galbinos, então seria uma possibilidade de sinonismo. Entre os exemplares que você examinou, existe algum que esteja mais claro e que pareça com galbinos que possa te indicar que é possível que realmente você tenha uma sinonimia, eu sei que você examinou um indivíduo lá inclusive que era micrópole, então existe aí uma existe uma variação dentro da espécie, mas dentro desses que você examinou, existe algum que tem essa coloração mais mais legal que outros? eu encontrei sim, pelo menos um exemplar eu verifiquei isso, tinha uma coloração foi? Foi coletado junto com outros exemplares mais escuros? Isso eu teria que confirmar, mas tinha sim um exemplar, é porque o que que acontece? A molecular, como a gente queria fazer com algumas das espécies lá de citotripes, pode te ajudar a entender a variação que existe entre as espécies, né? Mas nem sempre a gente tem essa ferramenta para decidir como a gente vai interpretar essa variação. Então, uma coisa que a gente quando a gente tem somente a morfologia é importante verificar isso, ficar atento a esses detalhes, né? Então, às vezes você tem dentro de uma série de vários exemplares, será que entre aqueles exemplares que você tem disponíveis existe algum informe? Porque a gente vai pelas evidências, né? A gente vai por isso pela evidência que existe e às vezes não existe evidência nenhuma, então por isso as espécies permanecem lá como se fossem diferentes. Mas quando você tem uma evidência e se essa evidência for muito forte, aí você vai e interpreta aquela determinada característica como variável ou não. Então, o que você vai ter que ver aí em cerceotripes é se entre os exemplares eu sei que existem alguns aí teoricamente criados na coleção. Então, você vai ter que verificar se existe algum exemplar mais claro que, por exemplo, eu sei que galbinos tem um só exemplar, é só o ológico, não tem outro indivíduo dessa espécie. É ou não é? Isso. Então, será que poderia ser um indivíduo ainda não escorotizado, recém-emergido? Então, isso é uma coisa que você tem que comparar com outros indivíduos e ver se a a coloração de um indivíduo, vamos dizer, recém-emergido de estriato seria parecida com galbino. Isso. Talvez a dificuldade que eu encontrei foi realmente essa, de interpretar as diferenças como dentro de uma faixa de variação natural que pode ocorrer, né? Dentro da espécie. Isso é fundamental, né? Quando eu passei a entender isso, eu fiquei, nossa, realmente é fascinante. Não é só. Às vezes a gente foca só na morfologia, mas tem outros fatores, né? Em volta, né? Relacionados, né? Que o taxonomista tem que estar atento a isso. Sim, essa, isso de interpretar essas variações é uma das partes mais difíceis da taxonomia, né? Porque você tem lá coisas que são muito parecidas e aí, às vezes, você não tem como decifrar aquilo lá. Outra coisa, esse, na verdade, até a, aqui eu parabenizo também, ela até começou a fazer o texto em inglês, mas eu ia, eu estava falando antes que, na verdade, a Anueli, ela teve que defender logo a qualificação agora, porque a gente tem que deixar essa qualificação defendida e a gente está fazendo isso até antes, né? Um pouquinho antes do fim do mês, exatamente para dar tempo caso ninguém saiba aqui se a Anueli vai ser aprovada ou não. Então, se não der tempo, ela tem que, ela pode ainda defender novamente a qualificação, porque a gente tem que cumprir esse prazo, depois a gente pode aumentar o prazo para a defesa, né? Mas a qualificação tem que ficar logo resolvida para que você tenha um tempo até para receber esse feedback dos seus avaliadores aqui. Mas ela, dentro do que foi possível, ela conseguiu, ela começou a fazer o texto em inglês e aí até me perguntou se, eu disse o seguinte, se você conseguir terminar tudo em inglês, ótimo, mas ela, como estava muito próximo da defesa e nós tivemos pouco tempo no laboratório, ela resolveu, então, traduzir tudo para o português, mas isso é uma vantagem porque você já tem uma boa parte do texto em inglês, vai ser o necessário para fazer depois a sucessão do trabalho, né? Deixa eu ver aqui o que eu tinha colocado. Certo, então você acha que existem aí dessas 10, 11 espécies, você acha que deve sobrar mais 5, que realmente você, com certeza, vai descrever como 9. Então, o que é que dentre essas 10 aí que vão virar 5, o que é que você viu que realmente pode representar coisas que sejam variações intraespecíficas, que você pode, nesse momento, não ter considerado e por isso ficaram as espécies novas. Entre específicas. Isso. Algumas questões relacionadas à variação nos linhas culturais, estrias do mesanoto, que é algo que varia muito, número de cerdas na asa, é algo que varia muito nas cerdas de cerdas na asa, além da coloração, também, teriam algumas das características. Eu estou te fazendo essa pergunta porque também, o que foi colocado pelo Adriano e pelo Luciano é que você tem que trazer a novidade para o seu trabalho, o que é que você vai realmente trazer de contribuição interessante. Então, acho que se você conseguir observar onde é que esses organismos aí variam de maneira bem pré-específica, o que é que muda na morfologia quando você observa, mas que, na verdade, não significa que seja uma espécie diferente, você conseguir observar isso e colocar isso como um tópico lá no seu trabalho é importante porque isso vai mostrar para quem vai ler o trabalho de taxonomia, o seu trabalho de taxonomia que pode ser publicado justamente, você vai ter um tópico lá em que você vai discutir não só a identificação, mas também indicar para os leitores, olha, o gênero certotriple é um gênero bastante variável, dentro de uma espécie isso aqui varia, isso aqui varia, isso aqui varia, aí essa outra estuda aqui não varia, essa estuda aqui é confiável para você fazer a identificação, separar as espécies. Legal. Mas essa outra aqui, não, essa outra aqui tem que olhar com cuidado porque varia bastante. Então, são contribuições além de só uma chave, além, a taxonomia não é só você dar o nome e finalizou por ali, é você tentar aportar coisas, novas informações que vão ajudar outros taxonomistas que vão identificar, porque essa é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia, e quando a gente pega esses grupos que são difíceis de identificar, a gente fica tentando decifrar como é que a gente consegue identificar aquele material. Então, se você tiver colocar ali alguns parágrafos, dois, parágrafos, três, parágrafos, três, de informação de que você considera de variação intraspecífica, isso vai ser muito importante. Ok. Ótimo. É, de resto aqui são outras coisinhas que... Muito bem. Bom, eu considero que as contribuições feitas aí pelo Adriano e pela Luciana são contribuições importantes, acho que você tem que realmente trabalhar nelas, de fato, se a gente tivesse tido a oportunidade de fazer essas análises moleculares, seria um trabalho mais completo, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, então você pode realmente modificar essa... Eu considero que é coedente modificar a maneira que você está lidando com a justificativa do trabalho, o que você está apresentando e trabalhar dessa maneira. E um dia, quem sabe, esse material que está lá na geladeira, você mesmo pode trabalhar em cima dele e tentar decifrar esses outros problemas que existem aí. Eu gostaria muito de terminar o seu mestrado sabendo se citidotrips é ou não do grupo genérico citotrips. Eu também estou curiosa. Citotrips aurance realmente é ou não... Aliás, se a espécie que a gente coleta lá em Cenopussifolium é ou não citotrips aurance, mas eu acho que não vai ser possível nesse momento, mas quem sabe um dia a gente consiga finalizar isso aí. Você teria mais resultados na sua dissertação, era viável você fazer, a intenção era, como eu falei, você passar dois ou três meses lá na Bahia fazendo isso e depois o restante do tempo trabalhando na morfologia. Na verdade, a morfologia viria antes, eu já iria com o aprendizado da morfologia, mas não foi possível, então a gente tem que trabalhar modificando um pouco esse cenário. Mas eu quero te parabenizar pela capacidade, mesmo diante dessa pandemia, de ter conseguido aprender a morfologia de um grupo que você não tinha visto antes e tem conseguido estar melhorando cada vez mais e tem conseguido desenvolver no estudo dos truques. e aí